Bem novinha vem pra cá e tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come O evadão e acertou na safada, é lo que que só entra Mec é, mec é, mec é, trefe, na buceta da piranha Mec é, mec é, mec é, trefe, na buceta da piranha Embrazada na 2L, eu não quero que reclame Lá vai piroca dão, no grilo, no grilo, no grilo, no grilo, no grilo, no grilo No grilo da pute alho Lá vai piroca dão, no grilo da pute alho Branca xerequi, branca xerequi a bolsa, bala rola, senta com força Vai Branca xerequi a bolsa, bala rola, senta com força O GW que vai te botar, vou te tocar no de puta Branca xerequi a bolsa, bala rola, senta com força Vai Branca xerequi a bolsa, bala rola, senta com força Bem novinha vem pra cá E tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco Te c... palco, 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 te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco, te come Oi panoninha, cê torna safada, é loco que sai pra cá Mec é mec é mec é trap, na buceta das piranhas Mec é mec é mec é trap, na buceta das piranhas Embrasada na 2l, eu não quero que reclame Lá vai pro Catão no grilho da Potianium Aba, peruca não, no grilo da pute ali Droga cheira, droga cheira aqui a bolsa Vai na rola, cê tá confusa Vai! Droga cheira aqui a bolsa Vai na rola, cê tá confusa O G.W. que vai te botar Vou te tacar no tituta Droga cheira aqui a bolsa Vai na rola, cê tá confusa Vai! Droga cheira aqui a bolsa Vai na rola, cê tá confusa